Leitura Devocional, 1 Samuel, capítulo 2, verso 1. Então, orou Ana e disse, O meu coração exulta no eterno, em Yahua. O meu poder está exaltado em Yahua. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há kadosh, não há santo como Yahua, porque não há outro fora de ti. E rocha nenhuma há, como nosso Elohim. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque Yahua é o Elohim de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos, até a estéreo deu à luz a sete filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Yahua é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura, e faz tornar a subir dela. Yahua empobrece, enriquece, abaixa e exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque de Yahua são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus separados, dos seus kadoshes, guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com Yahua, serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles, Yahua julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Bom, aqui nós vemos palavras proféticas, da próprio testemunho de Ana, palavras proféticas, cheia de símbolos, que revelam verdades espirituais. Verso 11, continuando. Eucana foi arramar a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Eterno perante o sacerdote Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Eles eram maus, eles eram pessoas, mesmo sendo sacerdotes do Eterno, pelas tradições, porque eram filhos de Eli, eles eram filhos de Belial, que aponta o seguinte, para que nós tenhamos consciência e compreensão, de que não importa se alguém se diz guardião, ou representante da divindade bíblica, pelos frutos nós conhecemos, ainda que pelas tradições, os homens nos digam que determinadas pessoas são servos do Altíssimo, mas não são. Veja os filhos do sacerdote Eli. Eles eram sacerdotes, eles ministravam diante do Eterno, no entanto, eram filhos de Belial, pelo testemunho das Escrituras. E não conheciam o Eterno, não conheciam o Iarro. Está vendo? Como também nós podemos ver, hoje, ainda que muitos se digam sacerdotes do Altíssimo, não conhecem o Altíssimo. Como assim foi com os filhos de Eli, que eram sacerdotes diante do Eterno. Então, vou repetir o verso 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Eterno. Por quanto o costume daqueles sacerdotes com o povo, era que oferecendo alguém algum sacrifício, estando se cozendo a carne, vinha um moço do sacerdote com um garfo de três dentes em sua mão, e enfiavam na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que iam ali em Silô. Bom, nesses versos tem muitos símbolos, de acordo com a lei, que tem muito conhecimento aqui. Não vou falar, uma vez que eu também não sei, mas para as pessoas que gostam de meditar e fazer essas referências, que eu sei que o pai tem dado dom para isso, tem muitas mensagens nesses versos em relação à lei, que nos leva a ter compreensão espiritual também sobre as coisas. Mas, no geral, o que a gente vê aqui? A falta de reverência, os maus frutos das coisas do eterno e tudo mais. Verso 15. Também antes de queimarem a gordura, vinha um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar o sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem queime-se primeiro a gordura de hoje e depois toma para ti quando desejar a tua alma. Então, ele dizia não, agora ajudare-se, não, eu tomarei por força. Aqui tudo está revelando a falta de... Está revelando a impiedade desses sacerdotes, os maus frutos, que também nós podemos usar como testemunho para observar as coisas que aconteceram nesse período histórico diante das pessoas que se diziam guardiões da verdade, quando na verdade procediam impiamente, fazendo aquilo que o pai não aprova. 17. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o eterno, porquanto os homens desprezavam a oferta do eterno. Porém, Samuel ministrava perante o eterno, sendo ainda jovem, vestido com o éfode de linho e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. E ele abençoava a Eucana e sua mulher e dizia e a Rua te dê descendência desta mulher pela petição que fez ao eterno e voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o eterno a Ana que concebeu e deu a luz três filhos e duas filhas e o jovem Samuel crescia tirante do eterno. Era, porém, Eli já muito velho e ouvi... Olha só, aqui ele já dá uma passagem de tempo grande, ou seja, você vê que ali os filhos do sacerdote passaram muito tempo fazendo o que era mal. Isso é para que a gente entenda que o juízo nem sempre é na hora. Apesar de que no testemunho aqui das escrituras do antigo testemunho apesar do pai ter aplicado o juízo ainda nesta carne por conta de que o seu testemunho ficasse para as próximas gerações muito do seu juízo não era na hora no momento como aconteceu no caso dos filhos de Aram que ministraram de forma ilícita diante do pai e eles morreram na hora. Então, diferentemente deste caso o juízo não vinha na mesma hora vinha depois como nós podemos ver aqui em relação aos filhos de Elí. Então, voltando. 22 Era porém Elí já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Ou seja, Elí sabia, tinha consciência do que seus filhos faziam. Ele não era ignorante do mal dos seus filhos. Ele sabia do mal que os seus filhos faziam. O que ele fazia? Ele disse-lhes Por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do eterno. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o eterno, quem rogará por ele? mas os filhos não ouviram a voz de seu pai porque o eterno os queria matar. Isso é muito sério e também nos deixa testemunho do seguinte. Ainda que nós saibamos do erro, ainda que nós tentemos avisar do erro, nós não podemos ter conivência com eles colocando aqueles os quais nós nos preocupamos acima da vontade do pai. A vontade do pai sempre vai estar em primeiro lugar e inclusive dentro daquelas pessoas que a gente preza e ama. Isso daí é um conselho mesmo da palavra para que nós tenhamos sabedoria em aplicar isso em nossas vidas. E aqui o que ele diz, pecando homem contra homem os juízes o julgarão. Ou seja, se um homem se na relação horizontal das pessoas um pecar contra o outro os próprios juízes as pessoas julgam entre os homens mas quando nós pecamos na direção vertical aí é diferente. O Messias o nosso salvador intercede por nós diante do pai quando nós pecamos contra o pai e muitas vezes nós pecamos contra ele. O próprio fato da gente não amar ele conseguir amar ele sobre todas as coisas com toda a intensidade que o Messias amou nós já pecamos contra o pai e é por isso que quem intercede por nós é aquele que verdadeiramente amou o pai da forma pura e como e como deveria ser né que nós não acho que nós não temos nem entendimento sobre como seria esse amor mas né que pelo espírito da graça nós somos direcionados né cada dia mais a pelo menos tentar né a amar o pai desta forma então é então mas eles não ouviram a voz do seu pai porque o eterno queria os matar ou seja já existia um juízo sobre eles entendeu já existia um juízo não foi um juízo de morte imediata mas já existia um juízo sobre eles 26 e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável assim para com o eterno como também para os homens e veio um homem de Elohim a Eli e disse-lhe assim diz Yahua o eterno não me manifestei na verdade a casa de teu pai estando eles ainda no Egito na casa de faraó prestem atenção que normalmente as profecias sempre quando o pai envia seus profetas ele sempre faz uma retrospectiva do que aconteceu isso é uma manifestação da graça para que a pessoa venha ao entendimento dos seus próprios atos né e isso também nos deixa ensino em como nós devemos também para a família na questão familiar em como nós devemos fazer quando os pais estão exortando filhos na questão de trazer a memória as coisas para que assim elas possam saber porque que elas estão sendo repreendidas né ou corrigidas estão voltando não me manifestei na verdade a casa de teu pai estando eles ainda no Egito na casa de faraó e eu escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote para oferecer sobre o meu altar para acender o incenso e para trazer o éfode perante a mim e dei a casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel por que diz o que chegar do meu altar será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil e isto te será por sinal a saber o que acontecerá a teus dois filhos a Rófine e a Finéas ambos morrerão no mesmo dia e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o meu coração e a minha alma e eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido e será que todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão e dirá rogo-te que me admitas algum ministério sacerdotal para que possa comer um pedaço de pão está vendo aqui aqui o pai relembra o pai exorta nos pecados e professa o juízo por sinais para que saibam que essas palavras verdadeiramente tem vindo do eterno aqui existem muitas revelações espirituais relacionadas a lei a aprendizados principalmente para pastoreio eu aqui não tenho dom de analisar todas essas palavras mas eu sei aprendo muito com aqueles que o pai tem dado para fazer as relações de todas essas palavras do eterno os judeus os judeus messiânicos eles costumam ter um dom maior na explicação de todas essas coisas como por exemplo aqui quando ele diz que a casa de Eli serviria se humilharia adiante a casa do sacerdote que ele viria a levantar então mais para frente tem as profecias cumpridas de tudo isso que o eterno disse mas que eu não tenho dom para explicar essas coisas bom terminamos aqui o capítulo 2 de 1 Samuel agradecemos ao pai por esses alimentos de vida eterna por toda esse testemunho que chegou a nós e que até hoje se mantém atual e verdadeiro para nosso proveito porque essas palavras são atemporais e que servem para ensino de todas as gerações dos que temem ao altíssimo criador de toda a terra a ele louvamos damos graças e ao teu enviado que se fez carne para que por meio dele pudéssemos encontrar reconciliação no sacrifício perfeito na oferta perfeita para remissão dos nossos pecados em direção a terra prometida a verdadeira terra a qual os antigos deram testemunho em figuras e a qual por meio do machia nós temos o conhecimento das coisas espirituais em nome dele agradeço e abençoo a todos os ouvintes amém